quando a pessoa quer quando a pessoa quer vocês estão notando que assim quem está assistindo a gente eu estou fazendo conexão aqui na minha cabeça estou a mil por hora e o perfil é parecido você tem aquele perfil de queria ser o melhor telefonista foi para o caixa, queria ser o melhor caixa você foi para a limpeza, limpar a chão fala assim, eu vou limpar a chão ao ponto da pessoa falar assim traga a menina, chama a menina para servir até hoje você faz e aí quando o cara quer por isso que eu conversei até com a menina semana passada a gente estava em outro assunto, na sala ali do RH e eu disse, ó, está aqui na cabeça da gente foi assim, não é? é quando você quer tem um tema que eu estou estudando aprendendo e vendo as pessoas falando o mundo é dos fazedores quem faz quem faz acontecer eu ia montar moto com prazer você ia montar moto com prazer aí chegou queria crescer sabia que pra crescer ele precisava estudar estudou a teoria e tirou um oito na sala foi um que tirou oito e aí e aí Obrigado.